Olá, sejam bem-vindos. Sara Carreira faleceu há quase 7 meses, uma perda que marcou fãs, amigos e família. Numa conversa com Cláudia Borges, na rubrica Fica Bem, da SIC Caras, Laura Figueiredo explicou como a filha está a reagir à falta de Sara. A companheira de Miquel referiu Eu sempre fui muito acarinhada pelo público e tenho noção que sempre tive essa sorte. Em um modo geral, sempre me senti muito respeitada. Obviamente, por um mediatismo menos positivo, depois de ter a Bia, não senti tanto esse carinho. Eu sentia-me mais sensível nessa fase. Em relação à partida de Sara, Laura Figueiredo diz A Bia não entende o que aconteceu. Não está, mas não foi embora. Não vê, mas vamos falando, vendo fotografias. Eu acho que ela sente alguma coisa, mas não tem noção da partida. E ainda bem que assim é, por enquanto. A companheira de Miquel desabafa A Sara está muito presente. Quando tu amas muito, as pessoas não partem para sempre. Deixam sempre muito delas, o que faz com que estejam sempre muito presentes. Recorde-se que só recentemente, Laura e Miquel Carreira resolveram mostrar o rosto da neta de Toni Carreira. Beatriz é a cara da marca Bela Fii com a mãe, Laura Figueiredo. Recentemente, a pequena foi vista a dar carinho à avó, Toni Carreira, depois de este ter tido alto hospitalar devido a um enfarte do miocárdio. A pequena Beatriz surgiu nas redes sociais, nas páginas oficiais de Miquel e Laura. Foi um sucesso. Muitos internautas compararam a sua beleza com a da tia Sara Carreira. Aqui no Fama PT, desejamos as maiores felicidades para a pequena Beatriz e para toda a família Carreira. Se gostou desta notícia, já sabe, deixe o seu comentário, like e subscreva o canal. É grátis. Muito obrigada.